Testando o som. Tinha cabelo ainda. Então, mano, deixa o like. Se inscreve. Vamos tentar jogar o jogo aqui na moral. Tomara que ele funcione. Tamo junto. Vambora. Normal. Vou jogar ele no modo normal aqui. Cara, vamos curtir isso aqui junto. Eu e você, tá ligado? Já peça o like. Já se inscreve no canal. Compartilha, mano. Tem um monte de jogo diferente aqui. Sendo o Trago pro canal. E você não tá compartilhando. Você não tá compartilhando. Você tá dando mole. Você tá me entristecendo. Então, você tem que compartilhar isso aqui. Compartilha. E deixa o like. E deixa o like. E deixa o like. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau agora o destino dele morrer né basicamente isso e aí resulta no terceiro provavelmente eu não vou me play agora porque a gente tá nessa daqui né cara eu tô muito feliz que eu tô conseguindo gravar o jogo eu joguei era de cd velho botava cd no computador era naquele house então na época era bom né tinha jogos que não pegar legal hoje em dia não né se fosse pegar esse computador era aquele caixote que era xp ainda o windows xp só quem sabe sabe né então tá bem legal tá bem interessante vamos embora para as cabeças né guys botei esse jogo mais baixo agora porque tava bastante alto pra mim e pra vocês também e essa parte não interessa tanto e são coisas que vocês não vão e aí ele tá falando a volta dá um contexto tudo até chegar essa a gente cai nessa aqui é a ilha do jogo e aí e aí e aí e aí Ele está... desaparecido. Todos estão perdidos. Eu vou encontrar o que nos fez. E ela vai pagar. Pula. Double pull. Clica. Chegou nessa parte aqui. Salva. Bebe a água. Temos o nosso no save aqui. As cabeças. O jogo vai introduzir esse tutorial pra gente. Pra gente entender como funciona mesmo. E essa parte de baixo aqui. Só consegue passar por baixo. E a parte de cima. É. Eu não precisei de usar essa toda dificuldade aqui não. Beleza. Jogar no controle. Provavelmente seria um pouco mais fácil. Tretão. Ah tá. Ó. Faz aquela corrida. Maruta. O jogo dá uma brincada com um pequeno tempo legal. E aqui nesse vídeo. Divertir. Vai dar uma passeada nesse tutorial aqui ó. Pegamos e subimos. Pegamos e subimos. Mais uma vez. Tem um baú aqui ó. Se não me engano. Pegamos uma arte. Se não me engano. Pegamos uma arte. Se não me engano. Alerta os outros. Guardinho. Pegar essa espada aqui. Pra gente né. Porque eu quero. A corredinha pra lá ó. Deve ter decido né. Corre. Pula. Pula. Tem. Pega. 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 Pega outra, porque ela está melhor a condição. Mapa. Olha o mapa. Presente. Quando fala presente, quer dizer que... Voltar no tempo. Eu sei que você está lá. Mostra-se. De onde eu venho, nós enfrentamos nossos inimigos. E se nosso inimigo não é armado, nós oferecemos uma espécie. Eu tapa tipo assim, filha. Toma. Toma, filhão. Sou eu, pô. Toma. Eu cresço cansado nisso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos atrás dela, claro Recuperando vida Eu clicando com R Porque o R é Rift Climbing do coisa do jogo, né? E eu tentando recuperar vida, igual um idiota Ah, essa aqui vai ser interessante Corvos É normal É normal não Os corvos viram um bichão aqui Do nada, o bichão das sombras Não, não, não Ah, tá Tem que pegar aqui, ó Clica com o botão direito Ai, não Clica com o botão direito Toma, toma Clica com o botão direito Clica com o botão direito Ué, não tá indo, por quê? Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu vir pro centro aqui Pronto Vai pra outra direção, vai A gente sabe pra onde vocês vão Tipo, tem esses negócios do mouse Porque você vai pular pra uma direção E ele pula pra trás do inimigo, né? Aí dá essa confusão mesmo, né? Opa Onde tá a plantinha? É que eu vou pular aqui Subir aqui Cara, tá tudo na minha cabeça, mano Eu lembro como se fosse, tipo Hoje, tá ligado? É um bagulho que me marcou, tá ligado? Tipo, muita coisa Tipo, vocês tão vendo que tô com muito mais facilidade agora Do que eu estaria em autojogos, né? Não, não, não Ai, galera, essa foi a gameplay de hoje Mano, que gameplay O que é isso, mano? O que eu fiz agora? Vamos lá, né? Ó, ó, já é pulado errado agora Ai, mano, isso acontecia direto, mano Era muito triste, velho Caraca Sempre viu um bagulho que tu pulava Aí tu clicava pra parar a parada Você já tinha apertado Aí você dá o ataque pra onde? Mano, isso acontecia muitas vezes, mano Mas eu não Não ligo, não Na hora que eu falei Pô, tá vendo como que eu tô lembrando das coisas ainda? Ah, tá Entendi Entendi, entendi, entendi Toma 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 Calma aí, calma aí, calma aí Vem aqui Entendi, entendi Caraca Quando você vai pular Você já tem que Já pular Clicando pra Pra Direção oposta que ele tá Né? Pra poder valer Pronto Pra poder valer aquele Aquele negócio, né? Aquela girada Se eu clicasse E só Agora que eu lembrei Se eu clicasse E só Só deixasse ir Ele realmente vai pra trás, né? Eu já tenho que clicar Já girando na direção E eu quero que ele vá, né? Então agora a gente não vai cometer esse erro E vai pegar ele Viu? Estudado Toma Tem que ter um lugar Uma posição legal que eu vá Pronto Ele vai pra outro lugar Aí é o último Ele só vai pra aquele lugar lá E a gente passa aqui dele, né? Com tranquilidade, né? Voltamos a dizer Com tranquilidade Ele vai botar a câmera em mim Posicionar a câmera E correr até lá, ó Até a falazinha do bicho ainda Olha lá, o demônio ainda fala Fala inglês ainda Olha que interessante Na... Na história dos jogos O demônio fala sempre inglês Ele não fala nunca a voz de demônio Fala de demônio Olha lá Ele fala sempre Fala de demônio Não Ele fala inglês Porque pro americano E pra todas as empresas do mundo E até pras todas as pessoas O demônio tem voz assim Não tem outra voz Pronto Uma espadinha dele é melhor Vou botar aqui Pronto A gente abriu lá Abriu a condição de estar lá, né? A gente só tem que fazer isso aqui, ó Esse rockzinho no fundo, mano Que maneiro, mano Pronto Pronto Ah, já era na violência assim? Então toma Foi fácil assim? Foi fácil assim Lembro Ah, lembrei Lembrei Aqui Oxê A volta Tá porque Desidéias Corta no meio logo Corta no meio logo Só pra Ter problema, né? Ele mudou de cabeça A gente só quer resolver Féu Fácuária 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 Como assim, velho? Como assim, velho? Ele já pulou de muito mais alto Ele não desceu no negócio escorregando E deu um pulo carpado, girando E ainda conseguiu se manter vivo? Se não, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo episódio de Príncipe da Pérsia Tamo junto sempre, valeu Um forte abraço pra todos vocês Um grande beijo e tchau, tchau Ué, se o jogo deixar eu sair, né? Aí sim Um grande beijo pra todos vocês, um abraço, valeu Fui!